E aí, seus caras de cabrito! Não, agora foi forçado demais, né, CDK? E aí, cara de cabrito! Bom, mano, nesse vídeo aqui, rapaziada, vou estar mostrando o meu HUD, mano, personalizado aí pra vocês, beleza? Mano, eu acho que é um dos melhores HUD que eu já joguei na minha vida, mano. Eu tenho movimentação rápida, gelo rápido, mano, eu posso fazer várias, tipo, várias tipos de jogo, tipo, de jogadas no meu HUD. Inclusive, mano, no meu gelo, mano, dá pra me jogar o gelo de todas as formas, rapaziada. Dá pra me jogar com o gelo esquerdo, o gelo direito. E, mano, o gelo sai totalmente rápido, mano, é só paulandinha de doce, né, cabeça doida. Bom, mas antes de estar mostrando pra vocês, rapaziada, eu queria pedir pra vocês, mano, estar deixando o like aqui no vídeo, beleza? E compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas, rapaziada. Rapaziada, deixa aí nos comentários também tipo de vídeo pra mim estar trazendo pra vocês, porque eu estou sem conteúdo, mano. Então, comenta aí embaixo, rapaziada, o que você quer realmente saber, mano. Tipo, pode comentar qualquer coisa, rapaziada. Então, eu quero ver geral comentando qualquer coisinha aí, ó. Porque quem não comentar e não deixar o like vai tomar uma dessa, quem não ranquear vai perder 100 pontos. Bom, mano, pra quem não sabe, rapaziada, esse hood aqui, mano, até meu amigo aqui da minha rua, mano, colocou ele. Tipo, todo mundo tá falando que tá top, né, mano? É um hood que é fácil de usar, rapaziada. Tipo, não é difícil. Dá pra você pegar o costume em até um dia ou até menos, mano. Esse hood aqui, rapaziada, vai te dar movimentação, pulinho de emulador, gelo rápido, gelo de todas as formas. E é um hood, rapaziada, que eu tô usando, mano, já há bastante tempo. Acho que faz dois meses que eu tô usando ele. E, mano, eu nunca, tipo, tive problema com esse hood. Porque, rapaziada, é um hood, mano, muito fácil de usar, dependendo do celular, né? Porque tem celular que não dá pra baixar um hood desse. E, rapaziada, eu recomendo você estar colocando, mas, mano, se você for colocar um dia, rapaziada, não desista, mano. Vocês têm que ser sempre persistente, mano, no hood. Nunca desistir, beleza? Mano, sempre tenta o máximo. Então, bora lá, o hood, agora. Bom, tem que mandar um badeirão antes de tudo, né? Antes de mostrar o hood. Ó, vocês vão aqui clicar em configuração, vai ativar esse aqui em controle, essas três primeiras opções aí, ó. É, botão e esquerda de atirar, mudar de arma rápida e o preciso e... Não, não, mira e precisa já, tá, né? Que é no padrão. Aí, rapaziada, eu vou estar mostrando cada botão aí pra vocês, beleza? Vocês pegam o tamanho ideal. Mas, lembrando, não precisa ser o mesmo tamanho que o meu. A única coisa que eu recomendo ser o mesmo tamanho é o botão de atirar do lado direito, beleza? Do lado esquerdo também, porque é algo que vai dar bom pra vocês. Agora, em questão, rapaziada, de tamanho, tipo, de pular, correr... Mano, vai de acordo com você, de acordo com seus cliques. É, se você estiver clicando errado, vê na onde você tá clicando e coloca o botão em cima, beleza? Porque aí, vocês vão estar de boa. É, vou estar mostrando aqui pra vocês os botões. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, tipo, pra vocês tirar um print ou algo do tipo pra poder estar colocando no seu celular se você adorar esse hood, mano. Mano, é muitas pessoas que tá usando, rapaziada, e todas elas tá com movimentação. Tipo, não tinha nada antes e hoje em dia tá como? Com movimentação tá com tudo, tá ligado? Então, é... Tira o print aí agora, rapaziada. Eu quero ver geral usando e comentando lá no Instagram. ZDK, usei seu hood e compartilhando isso. Bom, após você colocar o hood, cara, de cabrito, é... Mano, vai lá no meu Instagram, me segue, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo lá no Instagram, rapaziada, me marcando. E, tipo, mostra também o hood. Nossa, ZDK, coloquei seu hood e tal. Ah, ZDK, tô testando seu hood pra ver se fica bom. Rapaziada, eu recomendo demais, principalmente o tamanho do botão, mano. O tamanho do botão 75, mano, é o melhor botão pra subir capa de qualquer arma, mano. Tropa, ó, olha isso. Mano, é só lapada de 12, fio. Esquece. Ó, tá tirando duas armas ao mesmo tempo. Tomou uma. Cadê ele? Tomou duas, não foi? Tomou três. Tomou quatro. Olha aí. Mano, eu sou horrível atirando com duas armas ao mesmo tempo, mas ele tomou um trilhão isso aqui, fio. Bom, como vocês sabem, rapaziada, tipo, meu canal tá caindo muitas visualizações, não sei o que tá acontecendo mais com ele. E eu queria pedir a ajuda de vocês, mano, pra estar compartilhando esse vídeo aqui, tipo, só pra me ajudar mesmo, rapaziada. Tipo... Mano, eu não sei mais o que fazer, rapaziada, com o meu canal. Não sei, tipo, o que conteúdo trazer pra vocês. Não sei se eu mudar meu conteúdo vai ficar bom também. Porque, rapaziada, vocês gostam tanto de dicas, mano, que a maioria das minhas dicas vocês assistem, sim, certo? Mas, rapaziada, o que eu queria mesmo, mano, é trazer outros tipos de vídeo. E o pior é que ninguém assiste quando eu trago vídeos diferentes. E, mano, eu queria pedir ajuda pra vocês, rapaziada, pra estar me ajudando sobre isso, mano. Se vocês querem um vídeo diferenciado ou algo do tipo, mano, deixa aí nos comentários, beleza? Ou comenta o tipo de vídeo pra eu me estar trazendo, mano. Porque desanima muito, rapaziada. Eu queria postar vídeo a semana inteira, mas tô postando vídeo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E tem dias, rapaziada, que não dá pra trazer nada, mano. Porque, mano, eu tô sem conteúdo, sem nada pra trazer, entendeu? Então, rapaziada, não se esqueça, mano, compartilha esse vídeo. Eu acho que vai dar muito ruim assim que eu postar ele, porque vai ter muitas pessoas aí, canal fazendo live, canal de campeonato fazendo live, várias coisas aí. E, mano, eu peço só a ajuda de vocês, rapaziada, pra estar me ajudando de coração mesmo, mano. De coração, rapaziada. Compartilho pro máximo de pessoas. Tipo, não é só uma pessoa não, rapaziada. É compartilhando um grupo, mano. E manda as pessoas ir lá, tipo, mano, assiste esse vídeo como tá, mano. Olha esse rude, nossa, que cara louco. Então, rapaziada, é isso que eu queria pedir pra vocês, beleza? Mano, de coração mesmo, rapaziada, obrigado por tudo, pelo like, pela ajuda aí de vocês, quem ajudou. E mesmo quem não ajudou, rapaziada, obrigado aí, de coração, mano, por estar assistindo, por acompanhar meu canal, né, mano. E, tipo, rapaziada, vou estar tentando trazer mais vídeos de X1 ou dicas de X1 pra vocês, porque, ultimamente, rapaziada, o que eu tô mais jogando, mano, é X1. Eu não tô jogando ranqueada, não tô jogando nada disso, porque... Mano, eu acho muito fácil, rapaziada. Tipo, eu não tô querendo pegar mestre, nem nada mais, mano. Tipo, eu desanimei total do jogo. Mas eu vou estar voltando, rapaziada, ativa de novo, mano. Eu vou estar tentando trazer o máximo de vídeos aí pra vocês da hora. E olha esse kill aqui, tropa. Pô, deitado, deixa o cara vir. Então, toma. Mano, tá ligado que o pai é muito bom, mano. Quer ver mais um kill deitado, tropinha? Na moral mesmo. Tá ligado que o pai, mano, é naquele pé aqui, ó. Calma, eu tiro o botão da roupa aí. Caramba, quase eu morri, mano. Você é louco. Toma. Ó, vai ser bem agora, rapaziada, ó. Não, colocou gelo, esperto. Cadê ele, mano? Porra, mano. Agora, toma. Tomou trilhares, fi. Respeita. O pai é muito bom de 12. Mano, a 12, mano, é uma das melhores armas, rapaziada. A 12 é antiga. Eu nunca pensei que ela era desse nível aqui. Depois que eu comecei a, tipo, jogar com ela, rapaziada. Tipo, saber mais sobre ela. Você é louco, rapaziada. Pra mim, mano. Eu acho que é a melhor arma que eu já joguei na minha vida, mano. Na moral mesmo, é a 12. Porque, mano, ela tem um tiro muito bonito. Ainda mais quando bate na cabeça, mano. É só trilhões, tropa. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do HUD aí que eu passei pra vocês. Mano, nunca desista, rapaziada, de treinar com o HUD novo. Porque o pior erro é isso, mano. Você colocar o HUD e nunca treinar, sabe? Mano, eu quero que vocês treinem bastante. E, mano, que vocês vão conseguir de boa, rapaziada. Não só com o HUD, mas com tudo aí. É nóis. Falou.